Tenho mesmo de manter feliz. Podemos aligerar o estado de espírito? Ninguém consegue resistir a uma fiesta! Olé! Muito menos! Olá, o meu nome é Luísa Barbosa e no Emoji, o filme, a minha personagem é La Flamenca. Que bien. Que bien, muy bien. Eu sou Pedro Ribeiro e o meu personagem é, naturalmente, o técnico Ram. O que é que é o técnico Ram? É muita densidade psicológica, não é? Com várias nuances diferentes e tal. E é um grande personagem. O técnico Ram tem um boné e tudo. E têm que ver o filme para ver. Porque é de real. Depois, quando forem os Oscars, é o tipo que fazia de técnico Ram. Sou eu. Pedro Ribeiro. Que forte.